Enquanto a China começa a controlar o seu surto de coronavírus e diminui significativamente os casos transmitidos internamente, o governo Trump continua a culpar Pequim por não dar a outros países aviso suficiente depois de descobrir sobre o vírus no final do ano passado. Na sexta-feira, o secretário de Estado, Mike Pompeo, instou a China a compartilhar dados sobre o surto. Esta transparência, esta partilha de informações em tempo real não tem nada a ver com jogos políticos ou retribuição. Apesar das Nações Unidas lembrarem que o vírus não tem nacionalidade, Pompeo e o presidente Donald Trump continuam a usar o termo vírus chinês. Não é racista não, de modo nenhum. É da China, é por isso. Vem da China. Eu quero ser preciso. A Trump disse que também usou o termo para combater a propaganda chinesa de que o exército americano pode ter sido responsável por levar o vírus, conhecido por ser descoberto pela primeira vez em Wuhan na China, Robert Daly, do Centro Wilson. Quando os dois países poderiam e deveriam estar a cooperar para combater essa pandemia, estão envolvidos em jogos de culpa e a discutir o que chamar a esse vírus de uma maneira que acho infantil e perigosa, pois distrai os dois lados de cuidar do seu povo. A China disse que está fortemente indignada pelas referências ao vírus chinês e negou as alegações de que não foi transparente. Geng Shuang é a porta-voz do Ministério dos Estrangeiros Chinês. Pedimos aos Estados Unidos que corrijam imediatamente os seus erros e parem imediatamente as suas acusações injustificadas contra a China. A disputa sobre o coronavírus está a testar ainda mais a relação sino-americana, já difícil devido a uma guerra comercial, de novo Robert Daly. Esses são os frutos de uma corrida precipitada em Pequim e em Washington em direção a relações rivais que vêm acontecendo há vários anos. E pode levar a outros problemas, especialmente no momento em que o governo Trump procura um tratamento medicamentoso para o Covid-19. David Gortler é farmacologista. Mesmo que nós quiséssemos produzir os medicamentos nos Estados Unidos e tenhamos a capacidade de produzi-los, o que não fazemos? 100% dos reagentes, os produtos químicos em bruto para produzir esses medicamentos vêm da China. Na semana passada, Pequim expulsou jornalistas americanos em retaliação por Washington ter reduzido o número de cidadãos chineses autorizados a trabalhar para a média estatal chinesa nos Estados Unidos.